Eu queria que você falasse primeiramente, né, como é que foram essas primeiras semanas aí de pré-temporada, a BC agora finalizando esse trabalho, já que sábado tem um jogo importante, né, um confronto eliminatório pela pré-copa do Nordeste. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar vestindo essa camisa que é muito pesada aqui no Nordeste. Estou aqui participando, fazendo parte do grupo de um time que é o maior do Rio Grande do Norte. Então, essas três semanas de trabalho foram muito intensas, porque a gente sabe muito bem que a gente tem uma decisão agora, no dia 6, que é um jogo atípico, né, dificilmente em outros lugares que eu participei você já tem uma decisão logo de cara. Então, a gente não podia errar na preparação, na forma de se preparar, porque é um jogo que compromete muito o nosso calendário, muitas coisas boas de recurso para o clube. Então, a gente teve uma preparação excelente voltada para todas as valências que a gente precisa dentro de campo. A posição de goleiro é mais complicada, assim, para jogar, porque só tem uma vaga, né, então, geralmente você tem que brigar ali com mais de um companheiro por aquela vaga, e nas outras posições não, você de repente pode jogar improvisado. Mas enfim, queria saber de você como é que está, né, essa sua busca, claro, pela titularidade, todo mundo chega para tentar ser titular do clube, e uma disputa que, imagino eu, seja saudável, né, principalmente com o Elton, que é um goleiro que tem história aqui dentro do ABC. Bom, todo lugar que eu passei, eu sempre tive uma boa relação com meus companheiros de posição. Claro que a gente, você faz uma briga sadia, porque cada um busca o seu espaço, mas eu acredito que é assim, a posição de goleiro, ela é, como você falou aí, bem colocou, é única. Ali você não vê um titular, você vê um atleta representando o trabalho de todos os outros goleiros durante a semana. Então, quem foi escolhido pelo professor Lacerda para representar no começo o trabalho, vai estar representando o trabalho de todos os nossos companheiros, de mim, do Wellington, do Cleito, do Kaique. Então, é uma representação toda voltada também para o trabalho do Tim e do Janaílson, que nos prepara ali. Você foi um dos 14 jogadores contratados para esse início de temporada, alguns outros ficaram aqui do ano passado, Garotos da Base também complementando o elenco. Você acha que o ABC está começando o ano com um grupo forte, já para os primeiros objetivos, que é principalmente essa pré-Copa do Nordeste? Bom, o grupo é um grupo qualificado, a base é muito boa. Claro que você precisa de um, você tem que, você fazendo parte de um processo, que é um grupo novo, começa do zero, mas ainda tem jogadores que estão ali, vindo do ano passado. Então, é uma forma também de estar conhecendo a história do clube, os jogadores que estão chegando, são jogadores de qualidade, que vão agregar muito para o clube e para o time. O professor Lacerda vai escolher os melhores 11, assim, bem preparados para poder formar um time forte, competitivo dentro da competição. Mas o nosso grupo é um grupo muito forte, muito homogêneo, todos, cada um com as suas características, mas a gente consegue formar um grupo muito forte com essas valências de cada um. Só para concluir, Carlos, você já conhecia o trabalho do professor Lacerda? Se não, como é que tem sido esses primeiros dias aí? Como é que é a metodologia do professor? Bom, eu conheci ele do Rio Grande do Sul, ele trabalhou muito tempo lá no Sul, em clubes do Rio Grande do Sul, de campeonato gaúcho e coisa e tal. Então, eu conheço bastante o trabalho dele, mas é claro que agora participando do processo, do trabalho, você vai se aprofundando muito mais no que ele tem de didática para a gente.